O humorista Kennedy Franklin Silva Roberto, de 32 anos, é natural de Minas Gerais, na cidade de Ribeirão das Neves, próxima à BH. Tem hoje 1 milhão e 300 mil seguidores em uma rede social. Ele ganhou a fama como Kenin Mecânico, com um bordão. X, você é mecânico? Você é mecânico, porque pra mexer, pra trocar o farol, tem que mexer no motor, ainda mais os cabeçores que trinca. Ele e a mulher foram presos depois de um acidente que matou Paulo César Ribeiro Machado Júnior, de 22 anos. O Paulo era aquela pessoa extrovertida, do coração, maravilhoso. Era aquela família toda. Ele tinha sonho. O circuito de segurança gravou o momento em que a caminhonete vem com o farol ligado. Sem parar no cruzamento, bate na moto do Paulo, que estava indo fazer uma entrega. Com o impacto, o motociclista caiu morto e o para-choque do veículo ficou destruído. Ouvi um barulho muito brusco. Eu olhei, eu vi o carro e a mulher gritando socorro. E ela veio até a mim e me pediu socorro. Quando eu vi, o carro já danificado e a vítima no chão já morta. A nossa equipe está de volta ao local onde o jovem Paulo César, de 22 anos, morreu depois do acidente. O cruzamento importante aqui de Aparecida de Goiânia é que divide dois bairros. O residencial Pôr do Sol e o residencial Caraíbas. Nós estamos aqui na Rua das Castanheiras com a Rua Tamboril. A gente observa aqui na Rua das Castanheiras, é essa aqui, onde os moradores estão. E é exatamente nessa rua onde você observa a câmera de segurança que foi gravada, onde a caminhonete estava vindo. A caminhonete vinha por aqui. O que a gente percebe é que nessa rua ainda há um resquício de quê? De uma sinalização que seria de pare. Os acidentes são constantes, principalmente aqui nesse trecho, que não tem sinalização, é vítima direta, é moto, é carro, enfim, não respeitam as sinalizações, que até porque não tem. Lá não tem sinalização e as pessoas andam todas embriagadas aqui. Aqui é a maioria das sextas, sábado e domingo aqui, vira uma pista de corrida aqui. Então, não tem lei aqui. Aqui as pessoas fazem o que querem. É carro do Capotano, esses dias foram dois motoqueiros, esses dias entrou um carro aqui nesse barzinho. Não tem como ficar a situação como está. A gente queria exigir aqui pelo menos um quebra-mola. Testemunhas contaram que o casal tentou fugir depois do acidente, mas foi impedido. Ela estava embriagada, no entanto, que veio uma caminhonete para levar os dois. Quem não deixou foi a população, porque todos os dois iam fugir. Na delegacia, a mulher tentou enganar a polícia ao dizer que seria ela a motorista do veículo. A gente estava voltando, não estava seguindo o GPS, não vi sinalização nenhuma. E aí, quando eu assustei, o motorista já tinha atingido o vírus do carro. Aí eu já desci, liguei para o SAMU. Você está presa em flagrante por dois filhos. Fraude processual e alta acusação falsa. Segundo consta no boletim de ocorrência, o humorista teria postado antes do acidente uma foto nas redes sociais com a pergunta. Parece que estou bêbado. Laudos da polícia científica mostram que o casal ingeriu bebida alcoólica. Na conclusão de ambos os exames, fez o uso de álcool, mas os sinais clínicos não demonstram estado de embriaguez. Na delegacia, o humorista teria afirmado que bebeu na festa. Vocês estavam vindo de uma festa? Isso. Na aniversário? Sim. Vocês beberam nessa festa? Eu bebeu. Você bebeu. Da segunda tarde. Ela não bebeu. Ela não bebeu. E quem estava dirigindo o carro era ela. O humorista ainda quis sustentar a versão, que seria a mulher que estava na direção. Quem estava dirigindo? Sua esposa. Sua esposa? Ela que estava dirigindo. Mas a polícia já tinha a verdade. Você vai ser presa em flagrante agora, pelo crime de alta, acusação falsa e fraude sexual. Era você, não era sua esposa. O casal passou pela audiência de custódia. O juiz determinou a conversão da prisão em flagrante de Kennedy para a preventiva. Já a mulher teve a liberdade provisória concedida, sem pagamento de fiança. Ela vai poder cumprir as medidas cautelares em Belo Horizonte, cidade onde mora o casal. Agora, o pai de Paulo César só pede por justiça. Espero que tenha justiça, porque se ele sair vai ficar impune. Não vai ter... A justiça não é falha. Não sei se é porque ele tem dinheiro e a gente não tem. Então, assim, eu perdi um filho de 22 anos. Meu Deus. Meu Deus.